Olá a todos Eu quero dizer para vocês uma informação sobre essa escala aqui para medir semicondutor inclusive nós dizemos escala de diodo mas na verdade é uma escala para medir semicondutor quando você estiver nessa escala aqui você está medindo semicondutor ela é muito utilizada, por exemplo, eu uso muito para saber se é um curto tem um curto em algum componente tem um curto em alguma trilha um capacitor em curto, alguma coisa assim até mesmo fuga é utilizada essa escala para isso, ela nos ajuda muito uma das escalas mais utilizadas, pelo menos comigo aqui em eletrônica mas o importante dessa escala aqui é que você precisa saber que ela é para ferir semicondutor ela não serve para medir resistência muito embora você, quando tem um resistor de baixo valor, um resistor de R, por exemplo aí ele vai dar direto, vai apitar e você existe então o resistor está bom mas ela não serve, não é para isso que ela existe eu tenho, por exemplo, aqui um resistor de... cadê? 33R 33R vamos medir quanto é que dá um resistor de 33R na escala de semicondutor aí deu 48, então tem alguma coisa errada, porque ela não é para medir resistência se eu colocar aqui na escala de resistência agora eu vou medir o 33R vou feitar aqui para não ficar dando diferença tá, zerou vou medir o resistor na escala de resistência aí deu 33R que é o valor do resistor 33R alguma coisa quando você está utilizando essa escala aqui para semicondutor você está colocando uma tensão na ponta de prova e essa tensão ela vai romper a barreira de depressão do semicondutor seja diodo seja transistor seja o que for de semicondutor e quando ela romper essa barreira de depressão a tensão utilizada para fazer essa ruptura vai ser apresentada aqui no multímetro então o multiteste digital na escala de semicondutor ele está medindo a queda de tensão exigida por aquele específico semicondutor para que passe a fluir uma corrente no componente eu tenho aqui por exemplo o 1N4007 um diodo para 1A 1000V de tensão reversa eu vou colocar ele aqui na escala de semicondutor e vou medir o catodo é preto a ponta é preta e o anodo é vermelho 580 milivolts então ele precisa de mais de meio volt para que haja a ruptura da barreira de depressão e flua uma corrente por esse semicondutor eu tenho dois 4M7 ligados em série polarizado direto ligado em série vou medir o primeiro ele exige 576 milivolts para que haja uma corrente nele o segundo exige 585 milivolts para que haja uma corrente nele então somando os dois eu vou ter mais de um volt aqui eu vou precisar de mais de um volt para que haja uma corrente elétrica nesse diodo 1,1 volts eu preciso e se eu esquentá-lo por exemplo vou esquentar pegar o teste aqui vai diminuir vou colocar aqui por exemplo no primeiro só no primeiro só para você ter uma ideia estou esquentando aqui vamos ver para quanto diminuiu vou colocar aqui ó já perdeu aquele 0,1 entendeu aí na medida que vai soprando aqui está uma rajada de vento aqui na minha oficina ela vai aumentando então a escala que nós chamamos escala de diodo ela mede a queda de tensão que aquele semicondutor exige para que se rompa a barreira de depressão e se flua uma corrente por ele vamos medir aqui um transistor PNP de alta potência esse aqui eu só sei que a base é preta espero que o ângulo esteja favorável está aqui base preta base para coletor ele dá 561 milivolts base para emissor dá 563 milivolts inclusive essa pequena diferença de 1 para 3 é a que me indica onde está o emissor o emissor sempre ele tem uma leitura um pouquinho maior que a do coletor olha o coletor 61 o emissor 63 então por exemplo eu desde quando comecei eletrônica me afeiçoei ao teste digital e sempre trabalho com teste digital para mim funciona melhor não é uma situação de certo ou errado melhor ou pior é que para mim eu já estou mais acostumado e eu não sinto necessidade do teste analógico há técnicos que só trabalham com teste analógico não quer dizer que ele esteja muito certo ou muito errado é o jeito dele é o que ele escolheu ele se dá bem inclusive ele sustenta a família dele dentro dessa metodologia eu sempre utilizei teste digital sempre eu tenho outro teste aqui eu já acho que outro teste aqui também eu utilizo muito a questão do capacímetro aqui a temperatura esse aqui já não tem temperatura esse aqui esse meu teste aqui ele não mede temperatura agora esse aqui mede aqui e eu uso muito para saber como é que está um componente desculpe então querido eu quero passar para você essa informação para que você tenha ciência e quando você usar a escala que nós chamamos escala de diodo mas na verdade é uma escala para aferir a queda de tensão do semicondutor ela faz isso ela propicia-se uma tensão das duas pontas e essa tensão vai romper a barreira de depleção do semicondutor e a quantidade de tensão exigida será mostrada aqui no display tá bom vamos medir que o transitor de alta potência o C3182N vamos ver aqui ele é NPN de base para coletor ele dá 557 de base para emissor ele dá 559 esse 12 milivolts me revelou que este aqui é o emissor vamos ver aqui um transistor de baixa potência esse aqui olha daquelas lâmpadas que ficam no oscilador daquelas lâmpadas fluorescentes vamos medir aqui ele é um NPN aqui deu base à esquerda 573 ainda não sei onde é coletor e base vou saber agora 606 então eu já sei que ele é base coletor emissor base coletor no meio e emissor no outro lado por quê? porque o emissor dá sempre uma leitura maior que a do coletor tá bom? agora quando a gente for ler esse tipo de diodo aqui de fonte de computador que faz o 3V3 5V e 12V você vai ver uma coisa curiosa você viu que aqui é de 0.5V para ver a ruptura da barreira de depressão né quando a gente passa para esse tipo de diodo que é diodo de alta velocidade de alta recuperação fator de recuperação muito rápido você vai ver que a queda de tensão é bem pequena não se aproxima nem de 0.5V vamos ver aqui colocar aqui no catodo e vou medir aqui por anodo 170mV são exigidos para que haja ruptura da barreira de depressão do outro lado também 170mV por que meu querido porque esse diodo aqui são para alta amperagem mas não apenas para alta amperagem ele é para alta frequência então ele tem que se recuperar muito rápido ele tem que vencer questões capacitivas que se eu colocar no lugar desse aqui um diodo desse aqui ele vai esquentar muito porque ele não é de alta recuperação esse aqui é um diodo comum o N 1N47 tá bom esse aqui é outro diodo de fonte de alta potência de computador catodo eu sei que é no meio e as duas extremidades são anodos vamos lá 195 e a outra 195 também agora o que ocorre esse especificamente são para baixa tensão no máximo 50, 60, 40V de tensão reversa porque ele é para alta frequência alta corrente e baixa tensão entendeu existem para alta corrente alta tensão entendeu e alta frequência mas não é o caso desse aqui esse aqui é um outro diodo são dois diodos ligados em série do mesmo jeito que está esse aqui olha só que esse aqui ele te dá a possibilidade de ter acesso a união deles vamos medir aqui 400 milivolts exigido para a ruptura desse primeiro diodo do segundo 433 ou seja existe dois diodos aqui com características diferentes ligadas em série onde eu tenho acesso a união deles existe isso aqui então existem muitos esse aqui por exemplo que queimou um lado que eu mostro aqui para vocês a união dele é o catodo olha 135 esse aqui para altíssima frequência 400 kHz para por aí mais ou menos a média e olha o outro lado o outro lado está queimado por isso que eu rompi esse terminal aqui para saber que um lado ainda está bom e pode ser utilizado em alguma necessidade aqui também você já deve conhecer diodo de fonte de computador isso aqui é a configuração original deles e eles funcionam nessa leitura aqui opa 400 vamos confirmar aqui 400 e 42 45 e o outro lado 440 tá bom é bom você saber disso para você não ficar perdido pense quando você estiver medindo usando a escala para medir semicondutor vai medir resistência você vai se prejudicar você vai ter uma leitura falsa equivocada resistor de 56R esse aqui é um resistor são dois resistores ligados em série de 56R vou medir na escala para medir semicondutor olha como vai dar diferença 56R deu 78 milivolts o multiteste está fazendo uma estimativa da queda de tensão não é a coisa precisa porque menos que isso passa corrente nele nós sabemos disso porque é um resistor ele não é um semicondutor ele não tem barreira de depressão o resistor mas o multiteste está fazendo uma estimativa tá bom o outro também 78 agora se eu vou colocar na escala de resistência que é a correta para fazer a ferição 56R vai dar quanto 55.4 e o outro 55.9 quase 56 você está entendendo? então eu fiz questão de fazer esse vídeo eu tenho aqui meus diodos diodo de alta velocidade diodo comum esse aqui é um diodo olha inclusive o catodo dele é para cá para a minha esquerda vamos medir quanto é que ele dá claro na escala para medir semicondutor opa meu testinho está com um problema 457 milivolts de queda de tensão a partir de hoje você nunca mais vai confundir isso aí porque quando você mede semicondutor o teste lhe dá a leitura da queda de tensão exigida naquele específico semicondutor que você está olhando medi vários aqui para você ver que existe diferença de alta recuperação a queda de tensão é menor pois ele vai trabalhar com uma frequência mais alta e se a queda de tensão for muito alta ele vai esquentar muito tem gente que não sabe disso aí vai colocar diodo de alta velocidade no lugar coloca um de baixa velocidade aí ele esquenta demais às vezes estoura por colapso térmico tá bom querido eu queria deixar esse vídeo para você e desejar boa sorte tchau 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 tchau